Não acredito, nem que me conte, eu não sou de ontem e assimilo muito bem, em barro de gaita parceira e mais missioneira que esta não tem. Não acredito, nem que me conte, eu não sou de ontem e assimilo muito bem, em barro de gaita parceira e mais missioneira que esta não tem. Em barro de gaita parceira e mais missioneira que esta não tem. Tradição, cultura, passado, do mais estovado, resfungo que puxa, Cinderela dos magos de agora, manzeira de outrora, dos magos gaúchos. Cinderela dos magos de agora, manzeira de outrora, dos magos gaúchos. É impoluta dos tempos passados que manda o recado acima de tudo, É pequena, mas tem a magia e o eco da cria do pampacuiudo. É pequena, mas tem a magia e o eco da cria do pampacuiudo. Instrumento até pra solfejo depende o maneiro do fode do braço, São poucos que sabem o segredo e tiram nos dedos aquilo que faz. São poucos que sabem o segredo e tiram nos dedos aquilo que faz. Não acredito nem que me contem, não sou de ontem e assimilo bem, Em barro de gaita parceira e mais missioneira que esta não tem. Não acredito nem que me contem, não sou de ontem e assimilo bem, Em barro de gaita parceira e mais missioneira que esta não tem. Em barro de gaita parceira e mais missioneira que esta não tem. Em barro de gaita parceira e mais missioneira que esta não tem. O Jorge é um cara que a gente pode dizer que mora no coração do Galpão Crioulo há muitos e muitos anos. Desde o seu início, parceiro do Tio Nico em muitas jornadas, uma história musical que já tem mais de 100 anos de história. O Jorge Guedes e a família tem lugar cativo no nosso coração. Não me canso de dizer que tem o orgulho dessa música missioneira no fundo do meu coração. E toda vez que recebo eles aqui no Galpão é como receber uma parte da minha família. Nós somos herdeiros. Nós somos herdeiros.